Boa noite, Rui tinha dito no lançamento desta partida que jogar aqui no estádio do Dragão poderia ter algum impacto em alguns jogadores, isso notou-se largamente durante grande parte do tempo aqui frente ao Futebol Clube do Porto. O que é que falhou na abordagem estratégica a esta partida? Falhou isso mesmo, falhou o lado emocional. Portanto, fragilizamos nesse nível, atendendo àquilo que era a importância do adversário e, portanto, falhamos pelo lado emocional. Não foi um jogo bem conseguido, não conseguimos sair a jogar, muito atabalhoados, tínhamos a lição bem estudada da forma como o Fogo Porto pressionava na nossa primeira fase de construção, sabíamos como deveríamos sair e nunca conseguimos fazer por uma questão técnica. Portanto, não foi um jogo bem conseguido, parabéns ao Fogo Porto, foi superior, muito superior e, portanto, levou sempre o jogo para onde quis. Nós não tivemos argumentos, tentámos, nunca nos escondemos, estávamos a perder por 3-0 ao intervalo de 3 golos de bola parada no momento em que nós temos sido bem fortes e, portanto, não faz sentido para nós, é um bocadinho doloroso, da forma como sofremos estes 3 golos, mas esta equipa é corajosa, foi à luta, não foi apostar a perder 3, que não deixámos de apostar em gente para a frente para tentar chegar ao golo, a perder por 3, depois, logo a seguir, no início da segunda parte, levar um quarto golo não foi fácil, vimos o tipo de golos que levamos, que não são admissíveis na alta competição, mas, de qualquer das maneiras, vamos sempre à luta. Não nos escondemos, estamos a perder por 4, esta equipa quer fazer o 4-1 e não quer se proteger de não sofrer o 5º golo e é essa a mensagem que quer passar a esta equipa. Podemos estar a levar aqui 10 no Estádio Dragão, mas iremos à procura de fazer o 10-1. Nunca nos vamos retrair, nunca nos vamos esconder, nunca, jamais. Esta equipa não terá esse caráter, seguramente, porque o seu líder não o tem. E, portanto, vamos sempre à procura, com muita coragem, com muita força e estou convencido que esta mesma equipa, no próximo jogo, que é aquilo também que nos importa mais, vai ter uma resposta bem mais afirmativa e vai também demonstrar que a qualidade deles é muito melhor do que aquela que demonstraram hoje no Dragão. Não só fruto do lado mental, de alguma fragilidade mental, porque acho que os nervos se apoderaram dos jogadores, mas também muito por culpa da qualidade do Fogo Porto. Deixa-me só dizer também isto. A forma como o Fogo Porto abordou este jogo demonstrou também um grande respeito pela nossa equipa. A nossa equipa veio cá, foi disputar o jogo. O Fogo Porto, da forma como abordou a equipa que montou para este jogo, demonstrou respeito. E, portanto, acho que também isso é demonstrativo daquilo que nós temos vindo a fazer no nosso trajeto ao longo desta época. E, portanto, não foi um jogo bem conseguido, mas muita coisa bem conseguida até o momento. E, portanto, é longe de mim de agora estar aqui a deixar cair o que quer que seja. Longe disso. Vamos à luta. Temos um jogo importantíssimo, mas é importante que os jogadores também saibam que, nestes momentos, também temos de saber levar com críticas. E, nestes momentos, sabemos quando somos mais frágeis e porquê que somos mais frágeis. Já expliquei isso aos jogadores. Todos temos as nossas fragilidades em determinados momentos. Levo isto para o lado das duas de crescimento. Isto foi o que lhes foi transmitido. E, seguramente, estamos aqui para os ajudar a corrigir, a evoluir. E é isso que vai acontecer, porque estes jogadores vão dar uma imagem completamente diferente. E as mesmas pessoas que hoje ou amanhã irão fazer alguma crítica porque é perfeitamente normal, as mesmas pessoas também futuramente vão elogiar porque eles vão ser mercedores disso mesmo. Rui, uma última pergunta. Para lá das suas certezas, há instantes ali no reelevado, o jovem central João Pinto deixava uma outra certeza de que a equipa será seguramente melhor no futuro, não podendo levar daqui uma vitória, um resultado positivo, que era aquilo que ambicionava. O que é que se tira de positivo depois de pisar um palco como este e projetando também aquilo que tem sido o seu discurso de crescimento desta equipa de Ferença? Olha, tira-se de positivo muita coisa. Olha, o facto de os jogadores experimentarem uma atmosfera completamente distinta daquela que estavam habituados. Portanto, foi uma primeira vez para muitos jogadores. Portanto, é uma primeira vez. É um experimentado de uma atmosfera diferente. Faz parte desse mesmo crescimento. Portanto, os erros aconteceram. A fragilidade mental aconteceu. E nós estamos aqui para ajudar e para corrigir, sendo que é muito mais fácil quando as coisas correm bem. Mas correndo mal, nós também estamos aqui para os ajudar. Essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação e, portanto, é com toda a força que nós vamos ajudar esta equipa a continuar o trilho, a traçar o trilho que tem feito até aqui.